Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. Rapaz, vamos lá então. Vamos entender isso daqui, cara. Infere-se das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante. Qual é a opinião do delegado a respeito dos poetas que a gente leu ali? Ah, que todos os poetas são idiotas, lembra? Ok. Isso foi determinante para que ele não encontrasse a carta roubada. Vamos tentar entender isso? Então só para a gente aqui observar, né? Esta fala aqui da caracterização da polícia parisiense, né? Ele mostrar que até certo ponto, né? Até certo ponto eles conseguiram um bom trabalho. Quem fala isso então é Dupin, ok? Show de bola. E aí continua. Então ele vai falando aqui, né? A respeito das medidas colocadas por eles e tal. E aí ele foi mostrando para a gente a relação, né? Poxa, se o malfeitor, ele muda um pouco a concepção, o delegado, se ele continua sempre com a sua maneira de pensar, e se ele não se adapta, ele acaba sendo vencido pelo malfeitor. É basicamente isso, né? Naquele parágrafo. E agora sim, a gente entra no ponto da carta roubada. Você compreenderá agora o que eu queria dizer ao afirmar que se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, então se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do raio de investigação do nosso delegado, dentro daqueles critérios que ele coloca na sua cabeça de ponto de investigação, se eles tivessem agindo da mesma forma que a massa agiria, seria prático ele conseguir, então, entender e chegar ao fim, né? Ou, em outras palavras, se o princípio inspirador estivesse compreendido nos princípios do delegado, sua descoberta seria uma questão inteiramente fora de dúvida. Ele rapidamente conseguiria resolver o problema, né? Ok, este funcionário, porém, se enganou por completo e a fonte remota de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota. Mas vem cá, por que o ministro é um idiota? Pois ele adquiriu renome de poeta. Mas o que é uma coisa que tem a ver com a outra? Rapaz, é o seguinte, segundo o delegado, todos os poetas são idiotas. Então, se o ministro, ele é poeta, né? Então, ele é um idiota. E, neste caso, ele é apenas culpado de uma non-distributio-medi ao inferir que todos os poetas são idiotas. Literalmente, nós conseguimos, então, buscar essa ideia. Concorda comigo? Então, é certo. Realmente, a gente tira das falas de Dupin que a opinião do delegado a respeito dos poetas foi determinante. Qual é a opinião? De que os poetas são idiotas. A partir daí, ele fala que o ministro, se ele é um poeta, também é um idiota. Para que ele não encontrasse a carta roubada. Com isso, ele não conseguiu encontrar a carta roubada. Beleza? Não encontraria essa carta roubada. Não conseguiria, então, fazer o checkmate na sua investigação. Show de bola? Daí o erro sobre o qual o Dupin falou. Tá legal? É certa a afirmação. E aí, você precisa fazer o um somzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho